Eu fiz pra atender a porta, alguém tocou. Junior, qual é? Vê quem é. Não ouviu a porta, vai. Não ouvi, é claro. Eu ajudo. O que você me deu, cara? A coisa tá ficando esquisita. Eu não sei. A erva era mais forte do que eu pensei. Ai, não. Quem era? Não tinha ninguém. Ah, provavelmente foi o eco do outro dia. Ah, é. Ah, não. Tudo bem, Junior? É, tudo bem, mãe. Tome, eu tô falando com o meu filho, tá? Eu tenho que ir embora. De você mesmo, eu entendo dizer aos seus pais que são os peixes e não as corujas, claro. É, eu digo qualquer coisa, mas deixa eu ir. Ah, não, 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 peraí. Toma muito cuidado ao ir pra casa. Tem um assassino a sou. Ele tá procurando o Backstreet Boy negro. Mãe, pai, eu vou pra cama. Filho, eu preciso falar com você. É muito... Então, o sétimo dia, eu fui dormir a circuncisão. Eu vou, eu vou subir. Junior, meu amor. O que foi? O Junior tá dizendo uma coisa muito estranha. O que foi? Filho, fala comigo. Eu quero ir me deitar. Eu quero ir me deitar. Não fala assim com sua mãe. Pede desculpas pra sua mãe agora mesmo. Ora essa. Mãe, eu sinto muito. Você sabe muito bem que essa não é sua mãe. A sua mãe tá bem ali. Mãe, eu sinto muito. Agora dá um abraço nela. Um grande abraço nela. Um abração. Agora um beijo. Beija a sua mãe. Não põe a língua na boca da mãe, menino. Que isso? Não, fora daqui, garoto. Eu não acredito. Papai, vamos jogar a pescaria. Oh, minha gatinha, eu tô cansado. Vamos jogar Vá Dormir. Ah, por que não joga com a Claire? Por quê? Porque eu odeio ela. Puxa. Deve estar muito zangada com ela. Estou. Essa calça é ridícula, papai. Qual é o problema? MC Hammer usava isso. Mas a calça é ridícula. Ah, para. Não mexe aí. Olha quem chegou. Você tem que fazer as pazes com a sua irmã. Ela é uma mala, pai. É muito chato. É, é feito você na idade dela. Você é a heroína dela. Ela não quer estragar o seu divertimento. Só quer ficar com você e ver o que a motiva. Porque na cabecinha dela, quando crescer, ela quer ser igualzinha a você. É, eu sei. Então eu pergunto, você está agindo como o tipo de pessoa que gostaria que ela se tornasse? Ainda está zangada comigo? Estão. Que boneca bonita. Tem nome? Flair. Ah, claro. Tá. Escuta, eu te devo desculpas. Eu não devia ter saído sem você no outro dia. Isso mesmo. Sinto muito, Cad. Às vezes eu sou muito egoísta. Quer dizer, não é de propósito. Eu vou tentar não deixar acontecer mais. Bem, você me desculpa? O que tem na bolsa? Hum, esmalte com glitter. Amo você. Tá bom. Vamos trabalhar. Oi. É dor de cabeça? Tive uma noite difícil. Sabe que eu escrevi uma música sobre isso? Tá afim de ouvir? É assim. Ontem meu filho fumou baseado Não sei como faço pra ele ser castigado Ele pensa que o papai não quer saber Se fizer de novo vai se arrepender Sinto muito, pai. Sente mesmo, é? Eu também sinto, filho. As pessoas usam drogas pra fugir da realidade. Do que que você tá fugindo? De uma bela casa, cheia de gente que ama você? Não. Eu só queria expandir minha mente. Queria ser como o Hendrix. Quer saber? O Hendrix tá morto. Tenta ser como alguém vivo. Mas não como Robert Downey Jr. Experimentou quando tinha minha idade? Não. Nunca experimentei drogas. Jamais infringi a lei. E a primeira e as únicas vezes que fiz sexo foi pra conceber vocês. Ah. Pai, isso não é verdade. Tá bom. Eu fiz isso uma vez. Não gostei. Fiz por causa dos amigos. E sabe de uma coisa? Se eu me relacionasse com o meu pai, como você se relacionar comigo, certamente eu não teria experimentado. Mas pai, todo mundo que eu conheço experimentou. Filho, o mundo tá cheio de gente fazendo besteiras. Eles dizem, aí cara, experimenta aí, compadre. Dá um tapinha que é o bicho, sabe? É como semente de uva, de maçã. Aperta aí, maluco. Ele é muito legal. É autodestrutivo. E eu espero que você não faça mais. É, pai. Mas a tentação é grande. Eu sei. Mas houve uma coisa que eu aprendi na minha vida. A única coisa que você pode controlar é você mesmo. E as coisas que você faz. Acho que sim. Olha, filho. Fala comigo. Quando pensar em fazer alguma coisa idiota, fala com o seu pai. Tá bom? Eu não quero perder você pras drogas ou pra qualquer outra coisa. Então, vou lhe dizer uma coisa. Nunca mais fumo maconha. Verdade. É. Sabe, eu detestei. As coisas ficaram diferentes e vocês se mexiam como câmera lenta. E eu não podia falar nem ouvir. Foi horroroso. Ah. O pior é que acontece toda vez que você fuma. Uau. E fica cada vez pior. Caramba. E às vezes os efeitos... Meses. E às vezes... Anos. E às vezes você pode... Uma morte. Não, Michael, não. Não, os embalos de sábado à noite, não. Não. Ilha da fantasia. Você é o senhor Hurt? Não, eu sou o Tatu. Eu a fantasia de Tatu alto, negro e bonito. E ainda quero ver você peladinho. Ai, não. Não, Michael, você não vai trabalhar assim. Não vou deixar. Por que não? Eu não pareço com o John Travolta? Você tá parecendo o Uncle Ben. Eu tô me sentindo meio o primo dele, aquele cara da caixa de mingau. Então eu venci, não é isso? Trégua. Tá. Posso ficar com minhas coisas? Pode ficar com todas elas, pode. Beleza. Vou juntar tudo e jogar no lixo.